Salve, salve rapaziada! Clem FF na voz trazendo mais um vídeo aqui pro canal E um vídeo muito bacana Um vídeo que eu tô bem feliz pra falar a verdade pra vocês rapaziada Nesse vídeo eu vou tá mostrando o resultado aqui do meu breed Que eu fiz, eu breedei esse peixinho aqui Que é um peixe comum Como vocês podem ver, ó, comum, rank C E ele era um peixe original Agora ele breedou Próximo breed dele só daqui a 13 dias Pra vocês verem, foi bem recente o breed E outro breed, outro peixe comum Beleza? Rank C também E vocês podem ver que o breed aqui Saiu esse filhotinho que tá ali no aquário, beleza? Vou mostrar o vídeo pra vocês aqui De como foi esse breed Pra vocês entenderem um pouco como funciona Aqui já passou esse vídeo Se a webcam ficar sobre o outro webcam É porque eu gravei o vídeo sem webcam Pra tá mostrando o resultado pra vocês aqui Vou tá comentando por cima Pode ser que a webcam E a logozinha lá de cima fica um pouco bugada É só ignorar, beleza? Esperei os 3 dias aí Fui alimentando a fêmea Dando as 5 fag lá Que é a ração dela O valor da ração E hoje apareceu aí pra gente tá pegando Beleza? Ó, vou dar play no vídeo aqui Pra gente tá acompanhando junto Cliquei aqui Give this Você faz aquela confirmação lá, ó Gasta um pouquinho de gás Bem pouquinho Espera ali, ó Não tem segredo Teve gente falando No comentário que não sabia Como pegava o filhote Galera, não tem segredo Não tem segredo É como se fosse alimentar Mas em vez de alimentar Você vai Tá fazendo Recolhendo o filhotinho Beleza? Aí ele demorou um pouco Essa hora, rapaziada O coração fica ali, ó Pedindo a torcida Fica em perdas agora, rapaziada Ali, enquanto tava girando Ali eu tava Vem, vem, vem o bom Vem o bom Coração fica milhão Nessas horas, né, galera E olha isso, galera Caralho Eu até soltei um breve ali Um breve palavrão ali Mano, um peixe Vou tá mostrando pra vocês aqui Eu consegui ganhar um super raro Aqui, família, ó Que coisa maravilhosa Ganhei um peixe super raro 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 Elemental de água Rank C Tá no level 1 É... Bride 0, como vocês podem ver Virgem É um peixinho filhote Por isso que ele tá desse pequenininho Aqui, desse tamanzinho Mano, dá até pena De vender esses peixinhos, velho Tô ficando encantado Pelas artesinhas do jogo, velho Meu peixinho é muito bonitinho Eu dou nome pra ele Me apego, mesmo Me apego É... Vou tá tentando o pirate level aqui Eu não sei se eu tenho que tirar ele do tanque Aqui vai pedir, ó Ó, congratulei-se Você obteve pontos de experiência Suficiente pra avançar Pra próximo nível Como é que você ganha pontos de experiência, rapaziada? Você vai vir aqui no descoberta Beleza? E vai jogar Eu joguei aqui com ele E ganhei esse pontinho dele E como ele é água Eu vim aqui E ficou mais fácil pra ele fazer Beleza? Aí se o seu peixinho for de planta Vem aqui no de planta Beleza? Bem simplesinho Vamos lá pro tanque Vamos tentar upar ele aqui com vocês Mostrando na prática Como vocês vão upar Vai gastar aqui, ó Uma taxa de duas feg Você clica em ok Se você quiser Vai carregar ali Ele é muito rapidinho, cara Ele fica de um lado do outro pro tanque O bicho não para quieto Não, é filhote É assim mesmo Quando é criança Meu Deus do céu Ó, sucesso Subiu de nível E agora eu tô no nível 2 com ele Show de bola Vai tá me rendendo mais feg ainda Cara, ele tá carregando literalmente Rende muita feg Vou tentar pegar outro Outro minigame com ele aqui Rapidinho Só pra vocês verem como é Você gasta um pouquinho de energia E tá brincando aqui Pra que tá ganhando experiência Pro seu peixe poder upar Não sei se eu vou ganhar Beleza? Basicamente Isso aqui, o que eu tinha que fazer? É, eu tenho que fugir desses pontinhos Que tá caindo ali, ó Beleza? E pegar essas minhoquinhas aqui Que é a isca pra ele, ó Tem que fugir, rapaziada O que eu recomendo vocês? Tarem como o de água É que ele vem caindo lá de cima Fica aqui embaixo Que dá tempo de você ver Um pouco melhor Não precisa focar tanto Em pegar minhoca desesperadamente não Depois você vai Automaticamente elas vão vindo Um pouco pra perto Umas vão se desviando Ó, tá vendo? Consegui ganhar ali Fica um pouco embaixo ali Que você vai ter uma noção De aonde vai cair mais ou menos Ele pegou 30% de experiência E eu vou tá Podendo jogar mais e mais ali com ele Até eu tá conseguindo Upar ele pra outro nível Beleza? Eu gasto isso aqui, ó Ticket e energia Beleza? Ó, próxima reivindicação Em 4 minutos Eu vou ter outra reivindicação ali Beleza? Rapaziada, tô muito feliz, mano Muito feliz Muito feliz Vou mostrar aqui no marketing Eu vou mostrar aqui no marketing pra vocês O lucro que eu tive Filhos de dois pais comum Olha isso Se eu se firmar de vender ele agora Rapaziada, ó Isso, claro, colocando sempre ele Como um adulto ali já Beleza? Olha isso, família Deixa eu ver se é um virgem aqui Eu coloquei fêmea Coloquei fêmea Super raro Não, mas não tava esse valor não, família Deixa eu ver aqui Se tiver esse valor aqui Eu até pego esse Porque realmente tá barato Ó, um peixinho aí pra se pensar, hein Não, ele não é É, rapaziada Um peixinho aqui pra se pensar em pegar, hein Hum Talvez eu até compre isso aqui Depois do vídeo Beleza? É Tá saindo ali na faixa etáriazinha De 800 a 1000 Um peixinho lá no Bem o Padre, no caso No nível 5 E eu, cara Eu vou tá pegando sim, família Ó, como vocês podem ver, ó 1100 Aqui, ó Esse aqui deve ser, rapaziada Ó, não brindou ainda, certo? Ó aí, ó Isso aí, ó Super raro Nível 5 Zero contagem de raça Aqui tá os pais deles aqui, ó Show de bola Mano Um lucro absurdo Beleza? Tô muito feliz Tô muito contente com o jogo Cada vez mais Eu também tô tendo muita sorte Não vou mentir não Mas eu tô tendo Já tirei meu retorno Pra quem pergunta sempre isso Ah, quanto você investiu? Cara, eu comecei com um peixe Um peixinho só no tanque aqui Depois eu consegui fazer até 5 peixes Vendi 3 Tirei o meu lucro Tirei meu investimento Tirei um lucro Bom em cima E ainda continuei no jogo E com esses 2 peixes Que me restaram Eu fiz mais esse peixe aqui Beleza? Então de 2 peixes Eu consegui tirar um super raro Agora eu tenho 3 peixes Posso ter 3, 6, 9 Enquanto eu for procurando aí Eu vou ter mais e mais e mais Beleza? Então o vídeo é esse, rapaziada Tô muito feliz Se vocês tiverem alguma dúvida do jogo Comentem aqui Se vocês têm dúvida ou não Não posso dar dica de investimento Mas é um jogo muito bacana Pra gente tá não só pegando um dinheirinho Mas também se divertindo um pouco Que é um joguinho bem da hora Beleza? Beijo grande no coração de todos Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Tchau